Olá aluno, olá aluna. Seja bem-vindo à disciplina Metodologia de Pesquisa do curso de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais. Meu nome é Esté e sou a professora dessa disciplina. Tenho graduação em Letras Português pela Universidade Federal do Espírito Santo, pós-graduação em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica e mestrado em Estudos Literários também pela UFES. Eu atuo como professora há muitos anos, sendo que no ensino superior há mais de 15 anos, ministrando disciplinas afins à Língua Portuguesa e Comunicação Empresarial para diversos cursos de graduação, dentre os quais Administração, Direito, Engenharia Civil e Elétrica, Enfermagem, Psicologia, dentre outros. Atualmente, eu trabalho com a educação à distância como professora formadora do CEFOR e atuo na coordenação adjunta da Universidade Aberta do Brasil. A disciplina Metodologia de Pesquisa é de grande importância em todo o curso, pois ela norteia grande parte do eixo pedagógico de disciplinas pertinentes ao caráter formativo de professores e pesquisadores na área acadêmica. Além disso, também irá ajudá-lo no desenvolvimento de estratégias para estudo e leituras direcionadas à estruturação de trabalhos acadêmicos, artigos, resumos, resenhas e na elaboração de um projeto de pesquisa, proposta final dessa disciplina, o qual norteará posteriormente a elaboração do seu trabalho de conclusão de curso, o TCC. A sequenciação e o desenvolvimento dos assuntos que iremos estudar serão apresentados de uma forma diferenciada por meio de um mapa conceitual interativo. Nele, estarão dispostos os assuntos que serão estudados a partir de agora, em blocos que chamaremos de módulos. Assim, selecionando o conceito pretendido referente ao conteúdo desejado, você terá acesso ao assunto em que tiver interesse e no qual estarão as orientações para o acesso aos materiais a ele pertinentes. Dentre esses materiais, você encontrará orientações iniciais sobre o desenvolvimento do conteúdo selecionado e as atividades propostas a ele referentes. Também terá acesso a instruções sobre os tópicos principais, o percurso e a importância de cada conteúdo em relação à disciplina e metodologia de pesquisa, além da indicação de links de apostilas, livros e outros recursos audiovisuais correlacionados. Os objetivos são que você reconheça a importância do componente proposto, demonstre e aprofunde os conhecimentos que você possui sobre a temática e também conheça alguns conceitos iniciais desse componente, tendo em vista a elaboração do seu projeto de pesquisa. Para que você alcance sucesso nessa disciplina, é necessário reservar um tempo diário para a leitura do material disponibilizado, tendo em vista não só o estudo dos conteúdos relacionados à disciplina e metodologia de pesquisa, mas também o aprofundamento em conteúdos afins à área da educação em geral, que poderão vir a ser usados como escopo para a construção e embasamento teórico e argumentativo, tendo em vista a elaboração da sua pesquisa. Assim, desejo-lhe bons estudos e muito sucesso em sua caminhada. Abraços! Música Música Tchau, tchau.